A coisa que a gente estava conversando antes de ficar ao vivo é que você tem uma série de duras críticas ao jornalismo, não sei se brasileiro, mas de algumas áreas. O que você acha que tem de errado com o jornalismo no Brasil em algumas áreas? Tem se comportado como um partido político derrotado na eleição. Tem uma guerra particular contra um governo. Isso é verdade, isso dá para ver. Mas o governo também não ajuda, ele fala tanta merda. Fala, mas faz. Ah, faz, né? Demitiu o Moro, só porque... Demitiu o Moro, não. O Moro pediu demissão. Isso caiu de uma maneira ridícula. Mas o Bolsonaro não estava mexendo na Polícia Federal? Não estava trocando as lideranças? Não, peraí. A nomeação do diretor-geral da Polícia Federal é uma prerrogativa presidencial, prerrogativa do presidente. Mas ele não tinha prometido que o Moro... É a história que hoje em dia várias pessoas usam, mas isso eu usei quando recebi a Joyce Hasselman no meu programa, ainda na Band, logo depois da demissão do Moro. E ela falou, mas porque crime interferiu na Polícia Federal? Eu falei, deputada, é uma prerrogativa do presidente nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Se ele, a partir dessa nomeação, ele vai interferir de alguma forma, bom, a senhora está, como no filme do Tom Cruise, o Minority Report, a senhora está se antecipando a um crime não cometido. Ele não cometeu crime algum. Na verdade, na minha opinião, quem cometeu o crime foi o STF, quando barra a indicação. Ali naquele momento, talvez o Bolsonaro tivesse que ter peitado o STF. Mas peraí, está na Constituição. Quem indica o diretor-geral da Polícia Federal sou eu, o presidente da República. Por que eu não posso indicar? Mas é um pouco engraçado, ele não está nem aí para nenhuma outra Polícia Federal. Mas aqui tem os filhos dele na mira, ele está aí e aí troca a parada. Ele estava trocando o diretor-geral, que é uma prerrogativa dele. O superintendente é o diretor-geral que decide. Mas ele não tentou trocar os caras do Rio? Não, ele estava tentando botar o Ramagem, que era a indicação dele para o diretor-geral da Polícia Federal. Aí o diretor, o presidente nomeia o diretor-geral da Polícia Federal e esse diretor-geral nomeia o superintendente da Polícia Federal em cada um dos estados e no Distrito Federal. É assim que funciona. Então você dizer que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal porque indicou ou quis ou tentou indicar o diretor? Não, não há crime nenhum. É que é um pouco da minha percepção que o Bolsonaro havia prometido ao Moro que ele teria autonomia total. Aí é uma conversa entre eles. Se ele prometeu isso ao Moro e não cumpriu, aí é uma questão, não é uma questão ilegal, mas talvez seja imoral ou não seja correto. Mas aí é uma questão e o Moro se sentiu mal. Agora, naquele momento ali eu falei, pombas, que decepção. Será que o Moro saiu desse jeito dizendo que ele deve ter realmente provas de que o Bolsonaro estava mexendo geral para proteger os filhos, sei lá mais para quê. Bom, mas ele tinha com certeza uma intuição muito forte que esse era o motivo. Mas não apresentou nada. Ah, tudo bem. Aquela reunião ministerial que foi a gota d'água para a saída do Moro, se você olhar o Moro durante aquela reunião, ele saiu dali porque ele tomou umas pancadas ali. Tomou umas pancadas. O Bolsonaro estava querendo mexer com o ministério dele porque foi o início daquela fase de fecha tudo, de prende quem está na rua. Era um momento de agressão total à liberdade. Será que foi por isso mesmo? Não sei se eu compro isso. O Moro se sentiu... O Moro tinha uma credibilidade, não tinha. Mas ele se sentiu de alguma forma, é como se você levasse um pito no seu colégio, na frente dos seus colegas de colégio, ficasse com vergonha e pedisse para sair do colégio. No caso dele, ele pediu para sair do governo. Então, assim, tomou um pito, tomou um pito. Você está falando que foi uma infantilidade a forma como ele agiu. Eu sempre fui um grande admirador do juiz Sérgio Moro. Essa história do STF descondenar, que agora é o verbo, é descondenar o Lula, de anular processos. Tudo que eu sei dos processos, das sentenças do Moro contra o Lula, são sentenças absolutamente perfeitas, embasadas, com provas sobradas, como disse lá o Gebraneto, o juiz do TRF, que julgou em segunda instância. Então, eu sempre fui um grande admirador do juiz Sérgio Moro. Eu achei que ele, quando começou o governo, era muito mais um ministro da Segurança Pública e estava indo direitinho. Agora, sair daquela maneira e anunciar a demissão numa entrevista coletiva, e dizer que o presidente estava interferindo na Polícia Federal e nada a ter a mostrar, a comprovar... É que o Bolsonaro colocou o Moro como se fosse o validador moral do governo dele. Falou assim, ó, esse cara é o anticorrupção máximo do Brasil. É a referência nacional disso. Mas aí, quando o cara que... Ele deu essa credibilidade de ser um cara ilibado moralmente, e esse cara saiu acusando de estar com intenções espúrias, é isso? Intenções espúrias com a PF, não dá pra só descredibilizar... Mas tem que provar. O que é que tem que provar? Pela lei. Mas pela interpretação do cidadão médio, que sou eu, eu fico falando, tem caroço nesse angu. Mas não mostrou nada. Não, tudo bem, mas tem caroço nesse angustro. Com certeza. Não mostrou nada. Ó, o Reinaldo Azevedo jura de pé junto que não tem prova contra o Lula também. Mas ele mudou de opinião, né? Porque ele escreveu um livro contra o PT, falando das falcatruas todas do PT, e de repente ele acha que o Lula é, como diz o próprio Lula, a alma mais honesta do Brasil. Ah, e é um brincante também. Porque não é, né? Não é. Lula é um ladrão. Eu não consigo entender essa história de alguém. Claro, cada um sabe de si de novo. Eu sou um liberal antes de tudo. Eu sou um democrata. Cada um vota em quem quiser. Agora, é complicado compreender como é que alguém ainda pensa em votar no Lula. Mensalão está aí. Petrolão está aí. Cara, 5 bilhões de reais foram recuperados. Há 14... Havia, né? Porque agora eu já não sei mais nada. É possível que tenha que devolver esse dinheiro todo. Havia 14 bilhões de reais em recuperação ainda. Então, peraí. Tem produto... Agora eu diria que não acharam, né? Tem produto do roubo, mas não teve roubo? Isso é esquizofrênico. Isso não existe. Faz sentido, né? Faz totalmente sentido. Eu acho que acreditar na inocência, não só do Lula, mas do PT inteiro como partido... O PT, já disse o seu. Já disse o seu. É um guerrilheiro treinado em Cuba. O problema do Lula, não é nem só o Lula. O Lula me dá medo de... Porque ele é um cara muito mais habilidoso que o Bolsonaro, politicamente. E ele tem um grupo muito maior, muito bem mais estruturado. E é isso que me dá mais medo ainda. É o grupo que é por trás do Lula. Porque o Lula não é só o Lula. O Lula, ele traz uma galera junto com ele que é de peso. E de peso mesmo. Uma galera muito poderosa. E se esse cara ainda está no poder de novo, Bolsonaro está demorando para conseguir dominar o negócio. O Lula vai dominar sim. Em um segundo. E aí E aí E aí E aí